O que é o curso de atualização? O curso de atualização é afirmado na semana passada. A grade das aulas de 2011 já está disponível. Enfim, está com a presidência do Tribunal, a Secretaria de Administrância. A informação que nós recebemos, que por questões técnicas, as inscrições na intradete a partir de segunda-feira. Mas todos os temas já estão definidos, professores, todos confirmados. Enfim, teremos aulas fevereiro, março e abril, já todas as aulas confirmadas com os temas e tudo mais. Então, a partir de segunda-feira, a Tribunal disponibilizará a possibilidade das inscrições via intranet. Lembrar-os, mais de uma vez, que o acesso ao formulário é único. Aqueles que quiserem, nós temos, em verdade, 11 palestras, considerando que há um filiado no meio. É uma única inscrição. Então, a partir daí, os senhores vão escolher os temas de interesse, desde a primeira semana de fevereiro até a última semana de abril. Em relação à aula do dia 29 do 10, mais uma vez, para aqueles que ainda não receberam informação, ela foi transferida para o dia 4 do 11, em razão do ponto facultativo que foi decretado, a transferência daquilo que nós tínhamos no dia 28 para o dia 29. A aula do dia 29 foi transferida para a quinta-feira, excepcionalmente, dia 4 do 11, a aula com o professor Nelson Nery Júnior, o tema Desconsideração da Personaldade Jurídica, Polêmicas Atuais e Perspectivas do Novo Código e do Processo Civil. Comunicaremos aos inscritos, além dessas informações que estão sendo passadas pessoalmente, por e-mail ou telefonema, especialmente para aqueles que ainda não cadastraram seus e-mails quando dá inscrição. Quem fez a inscrição e se cadastrou por e-mail, receberá a informação da nova data, dia 4 de novembro, a aula com o professor Nelson Nery Júnior. Nós temos a grata satisfação de receber, aqui no Fórum de Momentos, o professor Marcos Elídeos Miquel de Almeida, o professor Marcos Elídeos é mestre e doutor pela PUC, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC e da FAAC, autor de livros e artigos jurídicos, é também o coordenador do curso de Direito Empresarial do Cogear e PUC de São Paulo, um curso renomado especificamente dentro da área dele, é professor de Direito Comercial, e em razão da sua experiência, não só como advogado, mas também na área acadêmica, é que o professor Marcos Elídeos foi contratado e aceitou o nosso convite para falar sobre o tema A Empresa e o Empresário, Responsabilidade dos Sócios, a Luz do Código Civil de 2019. Tenho certeza que os senhores receberão informações muito relevantes e que aproveitarão muito a aula do professor Marcos Elídeos, um tema tão atual, já que faz as adaptações e traz as adaptações do novo Código Civil em relação à empresa e o empresário. Sem maiores delongas, vou passar a palavra ao professor Marcos Elídeos, lembrando que o evento tem a participação efetiva da presidência do Tribunal, da Congenharia Geral da Justiça, também da Escola Paulista de Administratura, firmagem feita pela Associação Paulista dos Magistrados, e além da sala 1629, que é presencial, esta sala, com 175 servidores inscritos e 22 magistrados, nós temos também a aula em videoconferência na sala 1729, com 148 servidores e mais três magistrados. Passo a palavra, portanto, ao professor Marcos Elídeos para o desenvolvimento do seu tema em uma ação em três empresas. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Primeiramente, aqui eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado, pelo professor Gilson, do Carmeliano, do Dr. Carlos Di, pela presidência do Tribunal, pela Corregedoria de Justiça, a Escola Paulista de Administratura, e fiquem todos envolvidos nesse evento. E quando recebi o convite, fiquei extremamente feliz por duas razões, pela lembrança do meu nome, e principalmente por estar aqui entre os senhores servidores do Judiciário, os magistrados, uma vez que sempre em conversas amigais com o professor Gilson, com demais magistrados, nós comentávamos a necessidade de se criar uma situação interagível entre os funcionários, entre os magistrados, e sempre fazer o quê? Justamente uma atualização permanente, como o próprio nome sugere, né, dos temas e das questões envolvendo aí o nosso universo jurídico. Então, foi com grata satisfação que aceitei o convite, e agradeço aqui, na fila do Dr. Gilson, o Dr. Carlos, novamente, esse convite formulado. Muito bem, o tema que o Dr. Boço, que nós conversamos sobre ele, justamente a questão, então, envolvendo... Opa! ...empresa, o empresário, a responsabilidade dos sócios, digamos, do Código Civil, ele traz aí duas questões em paralelo. Primeiro, discutir a questão da empresa e do empresário, situações novas que foram introduzidas no Código Civil de 2002, rompendo uma tradição do Código Comercial de 1850. Se os senhores estão lembrados, o Código Comercial de 1850, ele tratava não da figura do empresário, mas tratava da figura do comerciante. O Código Comercial, portanto, adotava a chamada Teoria dos Atos de Comércio, tratando, portanto, de disciplinar que o direito comercial somente seria aplicado ao comerciante. E, portanto, envolvendo para isso a Teoria dos Atos de Comércio, para identificar quem era esse comerciante. Então, me permite, vou ficar aqui na frente, que até para visualizar os senhores, melhor. Então, o que ocorreu aqui? O Código Anterior, portanto, o Código Comercial de 1850, como eu dizia, ele tratava do seguinte, comerciante, e não da figura do empresário. E hoje, o Código Civil, ele revoga a primeira parte do Código Comercial, portanto, lembra-se que isso não há revogação plena do Código, o Código continua em vigor, o Código Comercial, na sua segunda parte, direito marítico e navegação, apenas a revogação da primeira parte. E ele revolta, então, com a Teoria do quê? Dos Atos de Comércio e do Comerciante. E passa a adotar a chamada Teoria da Empresa, e passa a disciplinar a figura do empresário. Qual é a importância da gente identificar essa distinção? Pelo seguinte, quando nós falamos, então, do passado do comerciante, eu tinha que identificar o ato de comércio, portanto, do comerciante, para saber justamente o quê? Qual a legislação que seria aplicada naquele caso. E é esse o grande ponto de importância. Muitas vezes as pessoas perguntam, se questionam, mas qual é a diferença de identificar se ele é comerciante no passado, ou não comerciante, ou hoje, ele é empresário ou não empresário. Justamente a importância é saber quais as regras legais que eu vou aplicar naquele caso. Se eu me deparo diante de um contrato, e esse contrato, de natureza, é estritamente civil, ele tem uma aplicação. Estamos falando lá do Código de 1850 e do Código de 1816. Se hoje eu me deparo, é outra forma de interpretação das normas contratuais. E muito embora, até mesmo, esteja hoje se queimado, mesmo no Código, Código Civil, continua existindo o quê? Continua existindo uma autonomia do direito comercial. Então, veja, não é o fato de hoje o Código Civil ter recolgado a primeira parte do Código Comercial e as matérias estarem disciplinadas no livro 2 do Código Civil Direito de Empresa que nós não temos mais direito comercial e direito de empresa. Continua existindo a autonomia das matérias. E existe uma unificação de codificação, tal qual já ocorreu na Itália, mais de 50 anos atrás, como ocorreu na Suécia, em alguns outros países comuns, no caso, na Suécia tem isso que resolveram, fazer uma unificação e chamar de Código de Direito das Obrigações, para não falar em Código Civil e Código Comercial. Então, é importante a gente ter essa ideia de que o Código Civil rompe com uma tradição do nosso direito e deixa de disciplinar a figura do comerciante para tratar agora da figura do empresário. E aqui nós já vamos nos deparar com a nossa primeira dificuldade. Então, vamos lá. Vamos lá. Com essas mudanças introduzidas, o artigo 966, que é o primeiro artigo do livro 2, no Código Civil, ele nos dá, e veja que não é o acaso, é no primeiro artigo do livro 2, ele nos dá justamente a definição de empresário. Por que isso? Porque ele está deixando claro que a partir de agora, o nosso ordenamento jurídico, na área empresarial, na área comercial, vai passar a tratar do empresário, e não mais do comerciante. E essa mudança, vejam. Então, olha lá. Essa mudança, que está no 966, que ela nos dá a definição de empresário. Diz lá que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. Quando a gente faz, então, a leitura do artigo 966, e, portanto, identifica quem é o empresário, portanto, quem é o sujeito do direito empresarial agora, a gente observa o seguinte, que essa definição de empresário é muito mais abrangente, é muito mais extensa do que a definição anterior de comerciante. Comerciante era apenas quem? Aquele que praticava atos de comércio de forma habitual com objetivo de lucro. Para eu identificar, então, quem era o comerciante, precisava saber o quê? O que eram atos de comércio. E, pela legislação francesa, espanhola, e adotada por nós, no Brasil, lá no Palindra dos Espanhóis, no decreto que tratou do comerciante, dizia lá que eu identificava esses atos de comércio por serem atos de comércio por natureza, ou seja, atos de natureza tipicamente de comércio, com o objetivo de venda. Atos de comércio chamados por força de lei, que eram aqueles atos que, embora não fossem de natureza comercial, não fossem de natureza americano, a lei determinava que seriam tratados como atos de comércio. É um exemplo típico, como ainda é, na lei das essenciais, artigo 2º, que diz, seja qual for o objeto, a sociedade anônima será sempre de natureza americana contínua. Então, mesmo que eu tenha uma sociedade anônima, vou passar, se fosse uma lei aprestadora de serviços, ela teria que ser considerada por quê? Um ato de comércio. E ainda uma terceira identificação do comerciante, à luz da legislação anterior, que era chamada ato de comércio por conexão. Esse é o grande problema da doutrina. Por quê? Porque parte aceitava, parte não aceitava. O que é um ato de comércio por conexão? É aquele ato. Isoladamente não é ato de comércio, mas ele está conectado a um ato final, que esse sim é de natureza mercantil. Então, o que aconteceu com esse primeiro ato? Ele passava a ser um ato de comércio, não pela sua natureza, mas pela sua conexão que ele tinha com a atividade final, que era de comércio. E, portanto, esse ato também seria considerado um ato de comércio, e, portanto, sujeito às leis comerciais. Vem agora ao Código Civil e fala, ah, negativo. Agora, o nosso ordenamento jurídico vai tratar não mais do comerciante, vai tratar do empresário. E diz lá que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou de serviços. Veja que agora ampliou aquilo que na legislação anterior nós entendíamos que eram prestadores de serviços e, portanto, quando constituídos por sociedade, eram considerados sociedades civis e que, sendo sociedade civis, não estavam sujeitas o quê? Às normas de direito comercial, portanto, não poderiam falir, não poderiam se submeter a um regime de recuperação judicial ou, anteriormente, de concordata. Essas pessoas não eram comerciantes e, portanto, a elas não se aplicaram essas normas. Agora, o prestador de serviço passa a ser considerado o quê? Empresário. Então, ele deixa de ser uma sociedade não empresária e passa a ser uma sociedade empresária. Então, exemplo, se eu tenho lá uma empresa prestadora de serviços de limpeza antes do Código Civil 2002, ela seria considerada o quê? Uma sociedade civil prestadora de serviços. A partir do Código Civil 2002, essa sociedade passa a ser uma sociedade o quê? Empresária. Por quê? Porque ela se enquadra na definição, porque ela exerce atividade de forma profissional, é uma atividade econômica organizada, é para produção de bens ou circulação? Não. Mas é prestação de serviços? Sim. Então, é empresário. E, portanto, agora, ele está sujeito às normas do direito comercial. Ele poderá falir, ele poderá se valer no período de recuperação judicial. Precisamente nessa cultura, o que acontece? Eu deixo de ter, então, aquela divisão clássica que era, de um lado, sociedades comerciais e do outro, sociedades civis e hoje não existe mais. Hoje nós temos um lado a sociedade empresária e do outro lado a sociedade simples. Não significa dizer, os senhores já perceberam, que aquilo que era sociedade civil passou a ser sociedade simples. Não. Ou, o que era sociedade civil passou a ser sociedade empresária. Não. Aquilo que era sociedade civil agora pode ter uma natureza empresarial ou não, dependendo do que a gente vai observar agora. Então, o mais importante é ver que agora a prestação de serviços que era considerada em regra uma atividade não comercial, ela agora é considerada uma atividade empresarial. Portanto, as nossas sociedades prestadoras de serviços que antes se sujeitavam ao regime apenas em direito civil, passam agora a se submeter também às normas do direito comercial e empresarial. Está certo? Muito bem. Quando a gente observa, então, essa definição e vejam como essa definição vai ter de olhos ela é simples, mas ela nos traz grandes problemas. Quando a gente bate o olho nessa definição, se nós prestarmos bem atenção e pararmos para pensar, eu gostaria que alguém imaginasse uma atividade que não se enquadre nessa definição. Por essa definição, eu desafio os senhores, não há nenhuma atividade econômica que não seja o quê? Empresarial. Toda e qualquer atividade que você possa pensar é uma atividade empresarial. Todas. Uma loja de sapatos é uma atividade empresarial? Sim, porque ela não é produção, mas é circulação de bens. Ah, então vamos pensar uma outra atividade. Há um consultório médico, a princípio é uma atividade empresarial? Sim, sim, por quê? Exerce a atividade profissionalmente? Sim, é uma atividade econômica e organizada? Sim, produção e circulação de bens? Não, prestação de serviços? Sim, então é empresário. Ou seja, por essa definição, o escritório de advocacia, por essa definição, é uma atividade empresarial? Sim, eu exerço a atividade profissionalmente? Sim, tem caráter econômico? Sim, produção e circulação de bens? Não, prestação de serviços? Sim, então é empresário. Não existirá, então, tomando por base o artigo 966, nenhuma outra atividade que não seja empresária. Portanto, todas as atividades estarão sujeitas ao regime empresarial? Será que era isso que o código desejava? Não, o código quis ampliar a figura do empresário, portanto, do direito empresarial. mas ele não quis acabar com a outra figura. Então, o que teve que ser feito? Teve que se criar um parágrafo único aqui. E nesse parágrafo único, nós vamos observar quem não é considerado empresário. vejam, vejam, chama atenção, que é um parágrafo que a gente não dá a atenção que ele merece, mas se a gente observar a redação do parágrafo único, do 9.6, a gente vai observar que o legislador não escreveu, não é empresário. Ele escreveu o quê? Não se considera empresário. Por que que ele teve o cuidado de dizer não se considera empresário? Porque se eu pegar a atividade frente ao caput, é empresário. Mas, para efeitos legais, não se considera empresário. Quem não se considera empresário? Quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda, com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se constituir elemento de empresa. Então, aqui nós temos a exceção do caput e a exceção da exceção. A exceção do caput. O caput nos diz empresário quem exerce atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou de serviços. A exceção não se considera empresário quem exercer qualquer uma dessas atividades em caráter intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Portanto, a exceção é o caput. E, portanto, ele está dizendo que não se considera. E aí, voltando para aqueles exemplos. O advogado, então, o escritório de advocacia, então, será considerado atividade empresária? Não. Por quê? Porque exerce atividade intelectual. O consultório médico vai ser considerado? Não. Por quê? Porque exerce uma atividade intelectual. Um ateliê de pintura vai ser considerado uma atividade? Não. Porque exerce uma atividade intelectual. Então, vejam, aqui criou-se a exceção do caput. E, portanto, essas atividades são consideradas não empresárias. E, portanto, se ela não é empresária, a natureza terá que ser de sociedade simples. E, portanto, essas eventuais sociedades que tenham lá que tenham lá uma atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não estão sujeitas às normas do direito comercial. Está certo? Então, se eu pego lá o escritório de advocacia, não vai ser atividade empresarial. Se eu pego lá um escritório de arquitetura, ou lemar, arquitetura e urbanismo, não será uma atividade empresarial, porque exerce uma atividade intelectual. Porém, o mesmo parágrafo traz agora a exceção da exceção, dizia ele. Ele diz, essas atividades não serão empresárias, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, só um pequeno detalhe, quem exerce essa profissão intelectual, mesmo que ele tenha auxiliares ou colaboradores, continua sendo considerado um empresário. Então, o fato de lá no meu escritório ter secretário, repórter, apopeio, outros advogados trabalhando, estagiários, isso não luta em tese à exceção, porque está deixando claro que mesmo que eu tenha auxiliares ou colaboradores para o exercício de atividade. Porém, se no exercício dessa atividade intelectual, mesmo que auxiliares ou colaboradores, ficar caracterizado um elemento de empresa, eu deixo de ser considerado uma atividade não empresária e passa a ser considerado empresário. Então, salve-se o exercício da profissão constitui o elemento de empresa. E aqui nós temos mais um problema para enfrentar o que é esse elemento de empresa. Esse elemento de empresa, ele está evado a um subjetivismo. O próprio Sr. Marcones, que lembrem-se que foi o autor justamente da parte de direito de empresa do Código Civil, quando ele tentou expor o que seria esse elemento de empresa, o Sr. Marcones nos diz lá, esse elemento de empresa seria o quê? A organização dos fatores de produção para produzir o serviço. Quer dizer, a mera produção do serviço, se for de atividade intelectual, é uma atividade não empresária. Mas quando existe uma organização dos fatores de produção, aí sim, neste caso, aquela atividade que não é empresária passa a ser empresária. Então, voltando ao exemplo que fica fácil nós visualizamos. No caso, o escritório de advocacia, no primeiro momento, eu tenho que dizer que não é uma atividade empresária, porque é uma atividade intelectual. Mas, se esse meu escritório de advocacia for um desses grandes escritórios que nós conhecemos aqui em São Paulo, com mais de 100 advogados, mais de 100 paralegais, 200 e tantos outros funcionários, esse escritório seria uma atividade empresarial ou não? A luz do parágrafo. único do 966. A luz do parágrafo único do 966 seria. Por quê? Porque lá, nesses grandes escritórios, eu tenho essa organização dos fatores de produção. Não existe mais a procura do profissional em si. Eu não estou mais procurando aquela atividade intelectual do profissional A ou B. Ninguém vai, embora eu não tenha nada a ver com o escritório que eu vou citar, mas vou dar um exemplo para ficar bem claro. Ninguém vai ao Pinheiro Neto advogados associados com a intenção de ser atendido pelo Pinheiro Neto. Até porque já morreu. Só se fosse mesa branca, quem sabe, numa consulta. Mas tirando essa hipótese muito remota, ninguém está indo lá com essa ideia. Mas por que querem ir ao Pinheiro Neto? Porque acreditam nisso, nessa organização de fatores da produção. Acreditam que o escritório teria lá toda a condição de atender, pouco importando quem é o profissional específico que vai atender. Existe, então, aqui um elemento de empresa. Entretanto, nesse exemplo do escritório de advocacia, ele é fácil visualizar, mas, mesmo assim, não será considerado elemento de empresa. Por quê? Por uma nova exceção, a exceção da lei especial. Na lei especial, ou seja, de saúde da advocacia, está lá expresso que a atividade do advogado, seja individual ou de sociedade, nunca será considerada uma atividade mercantil. Um sacerdócio, na verdade, na advocacia. Então, não pode-se pensar que ele está lá só para ganhar dinheiro. Ainda mais na área empresarial. Ninguém dá para isso. Nós vamos lá para o quê? Para buscar a questão da justiça. Então, vejam, no caso da advocacia, eu não poderia enquadrar-lo como uma atividade empresarial, mas por força do quê? De uma lei especial que proíbe. Mas, a mesma ideia levada para um consultório médico, onde esse médico consultório começa a contratar outros médicos, ele começa a ter uma equipe, ele começa, então, a fazer essa organização de fatores e dá o sorte que, em determinado momento, ninguém mais vai à clínica do professor híbrido pitanguí, imaginando ser operado pelo híbrido pitanguí, mas sim pela equipe da clínica que tem e que goza do quê? Dessa organização de fatores da produção. Está certo? Como é que eu identifico isso? Apenas no caso completo. Não há um registro próprio que haverá essa identificação. Então, eu posso, até em tese, ter a seguinte hipótese, uma atividade que foi constituída como uma sociedade simples e, portanto, teve lá o seu registro, o registro de pessoas jurídicas, mas, no decorrer do tempo, ela passou, de fato, a exercer atividades de elemento de empresa e, portanto, factualmente, ela não é mais o que uma mera atividade simples e sim empresária. E, portanto, frente a um caso concreto, eu poderei aplicar, naquele caso concreto, as normas de direito empresarial, muito embora o seu registro esteja onde? Num órgão de sociedade simples. Isso é novidade? Não. Isso, a jurisprudência cansou de se valer para poder aplicar a regra da falência às sociedades civis. Quando se aplicava a determinação da falência em sociedades civis no passado? Quando, no caso concreto, identificava-se que, embora ela fosse uma sociedade civil, ela estava praticando atos de comércio e, portanto, ela era comerciante, efetivamente. É a mesma situação agora, só que para eu identificar o quê? Uma atividade que seria assim, e que, se porventura eu constatar um elemento de empresa, ela terá que ter o tratamento como uma sociedade empresária. Está certo? Muito bem. Seguindo, esse nosso empresário, então, que surge o Código de Cílio de 2002, ele também tem que ter um tratamento próprio, o que diz respeito à capacidade empresarial. E a capacidade empresarial, portanto, ela não se confunde com a capacidade civil que está lá no início do Código, não é? Artigo 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, time do Código de Cílio de Cílio, civil. Ah, mas é a mesma coisa? Não, porque é quem está em pleno gozo a capacidade civil e não está impedido por lei especial. Os nossos componentes da mesa não podem exercer atividade empresarial, eles não têm capacidade empresarial. Mas por quê? Eles não estão em pleno gozo a capacidade civil? Estão, mas sem capacidade empresarial não, porque estão impedidos por lei especial. A lei do Cândido da Magistratura se proíbe. Então, eles não podem exercer atividade empresarial. A mesma coisa com os oficiais das Forças Armadas e das Políticas Militares, que também não podem, os ministérios públicos, os senhores, funcionários públicos, o regime único federal, ao nível de 1.112-90, proíbe expressamento. Então, não podem exercer atividade empresarial. Não porque não atende o primeiro requisito da capacidade civil, mas porque estão impedidos por lei. Outra questão interessante é do artigo 1974, que fala de uma eventual capacidade empresarial do incapaz. O que seria uma contradição, uma antinomia aparente. Mas não é bem isso. Porque o artigo 1974 vai tratar apenas daqueles que tiveram uma incapacidade superveniente. Ou seja, eles tinham a capacidade civil, estavam em pleno gozo, não estavam impedidos por lei especial, mas por algum fato, houve lá uma incapacidade superveniente. Ele trata da incapacidade superveniente em razão de questões mais ligadas a uma questão fática de saúde do que outras. Mas poderia ser outra. Então, o que ele diz assim? Que o grupo incapaz, que antes de exercer a atividade enquanto incapaz, poderá, desde que é autorizado judicialmente, então vai ter que ter uma autorização judicial, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. Mas, desde que ele esteja o que? Devidamente representado ou assistido. Das duas hipóteses. Então, nós temos várias situações. Uma, eu tenho lá o que? A incapacidade superveniente em razão dos lados do Código Civil, do início. Um passo a ser, eu era capaz, eu sofro um acidente, estou lá incapacitado, então vai haver um acidente de autorização judicial, ou então, ocorre esse tipo de situação, eu pego e me torno um ébrio, né? Ora, mas um ébrio? Não. O Código Civil diz claramente, vai perder a capacidade, quem passar a ser considerado um ébrio habitual. Sempre achei que o ébrio era sinônimo de habitualidade, não ébrio, né? Eu posso dizer um ébrio não habitual, aí não há problema. O Código deixou claro que tem que ser um ébrio habitual, e está certo o Código. Porque, posteriormente, eu fui verificar no dicionário, e ébrio é caracterizado como apenas aquele que bebe. Portanto, todos nós bebem perito ao Código. Então, é, portanto, quase que todos nós, sem saber alguma extensão, nós quando seríamos considerados ébrios? Porque sempre bebemos, pelo menos, um champanhe, um casamento, então, essa, pelo Código. Mas não é o ébrio qualquer, tem que ser o ébrio habitual, diz o Código Civil. Então, se eu me torno um ébrio habitual, o que pode ter ocorrido? A minha interdição, eu perco a minha capacidade civil plena, e, portanto, pode continuar a exercer essa atividade empresarial, diz lá, com autorização judicial, poderá. A outra hipótese é em razão de sucessão. Então, antes a empresa era exercida por quem? Não por ele, mas a empresa era exercida pelos pais, né, e os pais faleceram. Ele, enquanto capaz, pode continuar a empresa antes exercida por seus pais, enquanto capaz? Diz o Código, com autorização, sim. E a terceira hipótese ainda, também, no caso, o legado da herança. Quando é deixado de herança, né, um legado, para a minha capacidade. Pode continuar a exercer? Sim, desde com autorização. Então, a questão aí da capacidade empresarial, incapaz, no 972. Capacidade empresarial do emancipado, que é outra questão. A princípio, o emancipado, para efeitos civis, ele é considerado o quê? Um capacitado civil. E, portanto, em tese, ele se enquadraria na hipótese do 972. Ele tem capacidade civil, está em pleno gozo. Só que ele não pode exercer a atividade empresarial, pelo simples fato de ser emancipado. Há uma regra legal, que é o artigo 976, que diz lá que o emancipado, embora esteja emancipado, para efeitos empresariais, ele só terá capacidade, a partir do momento que ele faça a prova da sua emancipação, no registro próprio, ou seja, na junta comercial do Estado de São Paulo. Aqui, no caso, na São Paulo. Então, diz o código o quê? Que ele terá que fazer a prova da sua emancipação perante o órgão competente do registro mercantil. Essas são as juntas comerciais. Eu tenho que, antes de exercer a atividade empresarial, eu emancipado, eu tenho que levar minha emancipação na junta comercial e fazer o arquivamento da emancipação na junta. Para que, então, gere eficácia para efeitos empresariais. Caso contrário, eu não tenho essa capacidade empresarial. E, como último, a hipótese, que esse é um fato interessante, eu acho que merece atenção maior de todos nós, é a questão da capacidade empresarial entre cônjuges. Porto de 1977, diz lá que é facultado aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. O que ele está fazendo, então? Ele está permitindo que marido e mulher possam contratar entre si uma sociedade. Portanto, ele está dizendo que o fato de eles serem casados não retira a capacidade empresarial. Então, esse é o primeiro ponto que eu observo no 1977. Então, ele diz assim, ó, é facultado aos cônjuges contratar sociedade entre si ou entre si com um terceiro. Mas aí ele vê um salvo. Salvo se casados no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. Então, aqui, ó, a exceção. Olha, se você casou no regime de comunhão universal, não pode mais ter sociedade entre marido e mulher. Se você casou no regime de separação obrigatória de bens, também não pode. Qual a explicação para essa vedação dada na lei? Para a primeira hipótese, o regime de comunhão universal, já é o entendimento que os tribunais superiores já vinham esforçando no sentido de entender que uma sociedade de marido e mulher de comunhão universal não estaria lá composto o quê? A tal da pluralidade de sócios. E não havendo essa pluralidade, uma vez que o patrimônio seja o mesmo, porque o cargo de regiões de comunhão universal, nós estaríamos não diante de duas pessoas e, portanto, de pluralidade, mas de uma única. E, em razão disso, autorizava-se até a desconsideração da personalidade pública. Esse entendimento, embora questionava, não era totalmente passivo, era um entendimento que lhe incomodava. O legislador entendeu por bem adotar esse entendimento e proibiu, portanto, que se contrate sociedade entre marido e mulher, casado no regime de comunhão universal de bens. Na separação obrigatória, também houve a proibição para tentar o quê? Impedir uma hipótese de você tentar criar uma comunicação de bens por meio de uma sociedade. Quer dizer, eu fui obrigado a casar no regime de separação total de bens. Eu, lá já velhinho, me apaixono pela minha personal trainer de 18 anos, e ela se apaixona por mim. Essa segunda parte é a mais difícil, né? A primeira é a técnica factiva, né? Eu me apaixonar por ela, mas ela se apaixona por mim. E aí, quando vamos nos casar, eu já, com idade avançada, tenho que casar no regime de separação total de bens. Ora, seria muito simples eu tentar pular isso. Bastaria fazer o quê? Criar uma sociedade, colocar os bens na sociedade, e os bens se comunicariam em razão da sociedade, em razão do casamento. Então, a lei fala, não, está proibido. O que, aí, tem nós, são proibições colocadas na lei, mas que não afastam a possibilidade de eu dar presente para minha nova esposa todos os meses que eu quiser. Não é meio problema eu fazer isso enquanto. Muito bem. Mas, enfim, foi a opção. Qual é o problema que surge aqui, que está sendo discutido, que em breve cairá nas mãos de vocês aqui? É a questão que a gente vai discutir mais adiante, de responsabilidade dos sócios. Por que essa regra foi estabelecida no Código de 2002? Está certo? Então, vem a discussão. E as sociedades já constituídas entre marido e mulher, casadas no regime de comunhão universal, estariam obrigados a seguir essa regra? E, aí, há uma discussão. A princípio, falaram, não, uma vez que tem os rejos de atos, portanto, quando se constituiu a sociedade lá, não era essa a norma que vigorava, portanto, ali estou alugido pelo meu direito adquirir, pelo ato jurídico perfeito. E há um segundo entendimento. Qual é? Há um dispositivo no próprio Código Civil, no artigo 1752, no artigo 1752, quando ele fugiu, já, que diz o seguinte, os senhores sabem, os senhores lembram muito desse dispositivo, que foi, inclusive, alterado duas vezes. Ele diz assim, as sociedades constituídas na vigência das leis anteriores, terão o prazo, de até, em primeira redação, de um ano, depois, até uma data específica, para se adaptarem às disposições do novo Código. Há, portanto, um comando legal, dizendo que as sociedades constituídas na vigência das leis anteriores, teriam um prazo para se adaptarem às normas do Código Civil atual. Olha, se eu tiver a mesma interpretação de que aquela situação do regime de comunhão universal valia, e eu não preciso me adaptar, pergunto, então, todas as demais sociedades também não precisavam fazer adaptação nenhuma, precisavam todas sujeitas a esse mesmo entendimento. Então, nenhuma limitada precisaria ter feito a alteração do seu contrato para estabelecer novas regras. Nenhuma das sociedades, então, civis, hoje sim, que eles teriam que se adaptar no seu contrato social para as novas regras, uma vez que elas foram constituídas naquela vigência. Ou então, poderia até pensar, não, eu não preciso, se eu for constituído na vigência anterior, eu não preciso fazer adaptação nenhuma. Mas se eu fizer a primeira adaptação, ou a primeira alteração, eu já teria que fazer essa mudança. Qual vai ser o entendimento? E isso é muito complicado e preocupante. Lá na frente, por quê? Porque lá na frente, não vai ver a questão da responsabilidade. Ora, se eu entender que essas sociedades precisavam se submeter à régua, de alterar o seu contrato, à luz das novas determinações legais, e ela não o vês, essa sociedade estará exercendo a sua atividade de que forma? Irregular. E, portanto, a responsabilidade passa a ser o quê? Ilimitada, seja o tipo de sociedade que ela for. Isso é um grande problema. Como resolver, então, se eu não quero ter esse tipo de problema? Eu tenho, se eu não quiser me submeter a essa discussão. Há só um detalhe, para eu não esquecer. Já existe várias manifestações entendendo que esse 977 só deve ser aplicado para as sociedades constituídas a partir da vigência do código. Inclusive, há enunciado, já, aí, nesse sentido, dando essa orientação. Mas, até agora, são meras orientações. A gente não sabe, efetivamente, eu acredito que seja essa orientação que deva prevalecer, que é mais razoável. Mas, é mera orientação. Às vezes, o mais razoável não se concretiza. Então, temos que ficar atento. Tanto que tem que ficar atento que tem muita sociedade que se preocupou com isso e quis fazer a adaptação. Porém, chegou a uma situação que era a seguinte. Eu tenho várias hipóteses que são dessa forma. A sociedade era de marido e mulher, casada no regime de comunhão universal. Não quer se submeter a essa discussão no futuro. Então, resolvemos se adaptar. Mas, para se adaptar, qual seria a alternativa? Ou um dos cônjuges deixa a sociedade. No caso concreto, nenhum dos cônjuges iria deixar a sociedade. Qual a outra alternativa? Colocar um terceiro não pode também, porque a lei vai proibir. A outra alternativa, que é uma até interessante, divorciar. olha, meu amor, eu tenho que me divorciar. A lei que mandou, não é companhia, peço o divórcio. Qual é a terceira hipótese? Mudar o regime de bens. Aí vem a discussão. Para eu mudar o regime de bens, eu tenho que ir para o judiciário. Aí, o que o judiciário começou a discutir? A mudança do regime de bens só foi permitida e autorizada no quadro civil de 2002. Vocês casaram na vigência do quadro civil de 2016. Portanto, quando vocês casaram, não havia previsão. E, portanto, não se aplica a regra do 2002 de mudança do regime de bens. E aí? Recurso. Tribunal. Tribunal. Recurso. STJ. STJ decide. Já decidiu a matéria. Qual foi o entendimento do STJ? E veja, se chegou no STJ, é por quê? Porque o entendimento embaixo foi proibindo a mudança para aqueles que tinham casado no regime de 2016, no quadro civil de 2016. O que o STJ decidiu? Que a norma pode ser aplicada mesmo se o seu casamento foi antes do código com a norma para que você pode. Então, vejam já o problema que surgiu. Tem que ir até o STJ essa questão para que o STJ então decidisse realmente que a possibilidade da aplicação da mudança do regime de bens. No primeiro momento a decisão foi proferida. Numa das turmas o primeiro voto nesse sentido foi do ministro dos Cartesinos que já aposentaram e que autorizou. E, no segundo momento a segunda turma com o voto da Fátima Nascendrini consolidou o entendimento das duas turmas de direito privado do STJ. Portanto, hoje o entendimento está pacificado lá no STJ sobre essa possibilidade. Mas vejam aonde chegamos. Por um simples 977. Esse 977 já existe uma emenda lá, correndo, que coincide ali um parágrafo único dizendo exatamente isso que a gente quer que diga. Claramente que essa aplicação dessa norma é apenas para as sociedades constituídas a partir da vigência do Código. Do jeito que o Congresso é lento, é capaz de ter a posição já consolidada na jurisprudência antes de dizer aprovada essa emenda aí para isso do Parágrafo. Ok? Bom, então, continuando. Vimos esses pontos. Questão das sociedades. Como é que ocorre a constituição das sociedades agora de sociedades do Código Civil? Não vamos tratar hoje de sociedades anônimas, portanto, mas vamos tratar da sociedade do Código Civil e não aquela que tem a lei especial que é a S.A. É bem verdade que alguém poderia falar assim, não, mas há um discurso do Código que trata até da S.A. Sim, mas toda a legislação aplicável ainda está lá na 6.404, 76 e não vai ser oijado da nossa conversa. Então, como é que ocorre a constituição das sociedades aí no nosso Código Civil? Então, as sociedades vão ser constituídas por meio de um ato constitutivo que, no caso, as sociedades do Código Civil será o contrato social. Lembrem-se que o ato constitutivo das sociedades pode ser contrato social e, portanto, elas são chamadas de sociedades contratuais ou elas serão constituídas através, ou por meio do estatuto, e, portanto, chamadas sociedades estatutárias ou institucionais. Uma vez constituída a sociedade pelo contrato e, portanto, ao contrário do que as pessoas possam afirmar, a sociedade se constitui como contrato e não como registro. A constituição da sociedade se dá como contrato social. A partir do momento que os clientes foram ao meu escritório, lá na sala de reunião, nós redigimos o contrato da sociedade e foi assinado esse contrato, a sociedade está constituída. É esse o ato de constituição da sociedade, é o contrato, não o registro. Pois bem, o ato constitutivo, portanto, o contrato, ele deve ser levado a registro. Não para constituir a sociedade, mas para fazer com que essa sociedade já constituída passe a ter personalidade jurídica, que a gente vai falar daqui a pouco. muito bem, qual é o prazo para eu registrar o contrato social? A lei, o Código Civil Norte, 151, parágrafo 1, ele estabelece o prazo para que esse contrato seja levado a registro. E o prazo é de 30 dias da data da constituição, da data da assinatura. Então, dentro desse prazo de 30 dias, eu vou pegar o meu contrato social e vou levá-lo a registro, no órgão competente. Por que a lei fala que eu vou levar o registro no órgão competente? Porque vai depender do tipo de sociedade. Lembra que nós vimos que pode ser empresário ou sociedade simples. Então, eu tenho esse prazo de 30 dias para levar o registro no órgão competente. No caso, junta comercial, se for empresário, registro de pessoas jurídicas, se for a simples. Uma vez registrado o contrato social, a nossa sociedade vai ter personalidade jurídica. Ótimo. feito o registro, como é que se dá a eficácia do registro? Então, a eficácia do registro vai depender da observância ou não do prazo do registro. Se eu registrei a sociedade dentro do prazo legal, dentro dos 30 dias, o efeito, a eficácia do registro retroage a data do ato constitutivo. Ficou claro? Então, se eu registrei o meu contrato competente dentro do prazo legal, o efeito desse registro, a eficácia desse registro retroage a data do ato constitutivo. Se, entretanto, eu registrei fora do prazo, eu posso, lógico que posso, deve ter esse prazo registrado, só que, uma vez registrada fora do prazo, a eficácia desse registro só será da data do registro pra frente. Significa dizer, portanto, que do ato constitutivo até a data do registro, essa sociedade será disciplinada como sendo uma sociedade em comum, que também é uma nova situação prevista no código. O código criou a figura da sociedade em comum, que é justamente aquela sociedade que foi constituída e ainda não foi levada a registro, que será regida nos termos das regras da sociedade então, denominada sociedade em comum. Significa dizer que entre a data do ato constitutivo e até a data do registro realizado fora do prazo legal, se alguém, ou melhor, se a sociedade praticar algum ato dentro deste prazo, esse ato será disciplinado ou não como uma sociedade, por exemplo, limitada foi o que foi constituído. Ela terá que ser classificado aquele ato como praticado por uma sociedade em comum. Então, o que aconteceu? Eu fui lá no escritório constituir uma sociedade ilimitada, o ato constitutivo era uma limitada. Entretanto, ela foi levada ao registro no 45º dia, portanto, fora do prazo. O registro é somente a partir daí para frente. Se algum ato foi praticado da data da constituição até a data do registro, esse ato praticado pela sociedade será considerado um ato praticado por uma sociedade em comum e não por uma limitada. Por quê? Porque como ela não tinha registro e o efeito do registro da data dele para frente, o ato praticado será considerado como um ato de uma sociedade em comum que terá, qual a consequência? A responsabilidade ilimitada dos sócios. Perfeito? Personificação da sociedade. Agora, como eu disse aos senhores, o ato constitutivo é o contrato. Agora, a personificação da sociedade é a sociedade como um registro, que é o que determina expressamente o artigo 985 do Código Civil. Ele diz lá expressamente o 985, a sociedade adquire personalidade jurídica com o registro do ato constitutivo no órgão competente. Então, veja, o próprio artigo 985 já trata de sociedade. Por que ele já trata de sociedade? Porque ela já está constituída. Ela só não tem o que? Personalidade jurídica. E tanto ela está constituída que o próprio Código Civil fala que enquanto não tiver o registro ela será considerada uma sociedade em comum. Então, temos que estar atento. O artigo 45 também estabelece a questão da personificação e o 150 estabelece justamente que esse registro terá de ser feito ou na junta comercial quando for sociedade empresária ou no registro de títulos e documentos se for a sociedade simples. Continuando aqui, vamos lá. A questão agora da responsabilidade dos sócios frente às sociedades do Código Civil. O Código Civil então, ele passa a disciplinar alguns tipos societários que antes eram disciplinados pelo Código Comercial em 1950 e agora esses tipos societários estão lá disciplinados no Código Civil e justamente dependendo do tipo societário ele vai impor uma responsabilidade diversa aos sócios. Obrigado. Então, veja, quando nós falamos de responsabilidade do Código Civil nós vamos ver ele cria três hipóteses de responsabilidade. A responsabilidade poderá ser ilimitada ou seja onde os sócios respondem solidariamente entre si e ilimitadamente com seus bens frente às lívidas da sociedade. Essa hipótese de responsabilidade ilimitada está lá prevista no artigo 1039 e diz respeito a um tipo societário que é a sociedade em nome coletivo. Essa sociedade enquanto coletivo então ela vai nos dar justamente essa imposição. Ela é um tipo societário previsto no Código onde os sócios responderão entre si solidariamente e ilimitadamente frente às obrigações da sociedade. Ela tem algumas características próprias dessa sociedade dentre elas a seguinte só pode ser sócio da sociedade em nome coletivo pessoa física. Ela não aceita sócio pessoa jurídica. E essa sociedade como as demais que a gente vai ver elas serão sociedades que podem ter o tipo empresarial ou simples. Então eu posso ter uma sociedade em nome coletivo empresário? Posso. Como eu posso ter uma sociedade em nome coletivo simples? O que vai diferenciar uma da outra? O seu objeto social. Quer dizer o que ela faz? Se ela for uma sociedade que tenha por objeto uma atividade intelectual ela será simples. Se ela tiver por objeto uma das demais hipóteses do capítulo 966 ou seja parte profissional de forma organizada produção, circulação, preços e serviços ela será empresária. Então todos as sociedades previstas no código civil podem assumir tanto o tipo empresarial como simples. Certo? Essa sociedade tem algumas outras características próprias como por exemplo seu nome empresarial terá que ser sempre conhecimento com o nome de um, de alguns ou de todos os sócios. Então se está lá o professor Gilson Zé Maria então teria que ter o nome dos dois na sociedade ou de apenas um acompanhado ao final da palavra companhia de forma extensa ou limitada. Então pode ser Delgado Miranda e companhia até bom né bonito e quem é a companhia? A companhia está lá do professor Zé Maria então ficou lá em companhia então companhia sempre ao final do nome e terá que ser sempre o nome empresarial por firma ela não comporta nome empresarial por denominação e a responsabilidade portanto solidária entre os sócios é ilimitado fazer assim sim então responsabilidade a outra hipótese que o código crê é a hipótese de sociedades onde a responsabilidade do sócio é limitada nesse caso a responsabilidade é limitada ao capital subscrito não integralizado então a responsabilidade do sócio é ficar limitada ao valor do capital social que ele subscreveu na sociedade e que ainda não integralizou os tipos de sociedade onde a responsabilidade é limitada previsto no código civil é justamente a sociedade limitada no artigo 1052 e a sociedade anônima que como nós falamos há pouco estava prevista no código civil mas sem lei própria então a gente não vai conversar sobre ela mas lembrem-se que a sociedade anônima a sociedade por ações é uma sociedade de responsabilidade limitada também o que vai diferenciar essencialmente a limitada do código civil da questão da S.A. que diz respeito à limitação de responsabilidade então rapidamente falo um pouquinho disso na sociedade limitada a gente vai falar mais sobre ela aí a gente vai ver que na sociedade limitada a responsabilidade dos sócios entre eles é solidária até que haja integralização do capital então vamos supor eu subscrevi 30 mil com o professor Gilson 30 com o professor José Maria tem mais dinheiro que nós 40 perfeito concordo muito bem então eu tenho 30% do capital Gilson 30 e o senhor é 40 olha o que acontece quando eu o Gilson e o José Maria subscrevemos nós ficamos responsáveis com o nosso patrimônio pessoal pelo limite do valor subscrito não integralizado porém quando nós assumimos essa obrigação numa limitada a nossa responsabilidade é solidária pelo valor total do capital subscrito ou seja se amanhã a sociedade tiver uma dívida esse terceiro não tem como cobrar essa dívida porque já esgotou o patrimônio social da sociedade ele pode atingir o meu patrimônio pessoal pode até qual limite até o limite total do capital não apenas os meus 30 mil ele pode buscar os 100 mil por que? porque nós somos solidários no valor total do capital a mesma situação ocorre na SA não na SA vai ocorrer a mesma regra de uma responsabilidade limitada ao capital subscrito não integralizado mas na SA não vai existir entre os acionistas entre os sócios ou o que? solidariedade ainda bem porque senão não existiria mercado de capitais só dou um exemplo agora no ano passado a UOL todos nós conhecemos abriu seu capital para que então investidores subscrevessem ações da companhia valor 1 bilhão de reais subscribição mínima 5 mil se a lei não fosse a mesma da limitada quando eu fosse lá e subscrevesse 5 mil reais em ações da UOL eu ficaria solidariamente responsável por quanto? por 1 bilhão eu faria isso? não eu não ia lá subscrever por isso que a lei da SA fala que não você lá na SA vai ficar responsável apenas pelo aquilo que se subscreveu até a integralizar e não solidariamente pelo valor total do capital se não qual de nós iria investir? ah o banco do Brasil agora também a maior subscrição de capital não só do Brasil do mundo imagina você vai lá então subscreve também acho que era 5 mil 5 mil do banco do Brasil e fica responsável por 10 bilhões de reais é encabimento por isso que não se aplica essa regra da SA mas na limitada sim vai haver uma solidariedade que a gente vai falar mais tarde também vai passar por um e ainda existe o código civil a possibilidade de uma responsabilidade mista dos sócios um exemplo é justamente a sociedade incomandita a chamada sociedade incomandita simples nós temos uma outra modalidade que é a comandita por ações o caso aqui é da comandita simples que é o artigo 1045 para a sociedade incomandita nós temos duas categorias de sócios o comanditado e o comanditário o comanditário tem que ser necessariamente pessoa física e terá responsabilidade o que? ilimitada tá? então o comanditado pessoa física necessariamente responsabilidade solidária entre eles e ilimitada e o sócio comanditário terá responsabilidade limitada ou capital subscrito não integralizado então eu tenho duas categorias de sócios tá? repetindo comanditário e o comanditário um de responsabilidade limitada e ilimitada o outro limitada por isso chamada missa que na mesma sociedade eu tenho duas categorias de sócios cada qual com responsabilidades distintas perfeito? assome um detalhe interessante aqui vamos imaginar então que essa sociedade que tem duas categorias de sócios deixe de ter uma das categorias então vamos imaginar tem lá um sócio que é o comanditado de responsabilidade ilimitada e tem lá quatro sócios comanditários de responsabilidade ilimitada se ela perde esse sócio comanditado deixa de ter as duas categorias de sócios e aí o código estabelece que isso é uma causa determinante da sua extinção porque essa sociedade pela sua natureza tem que ter as duas categorias se não tiver uma das categorias tem que ser extinta a sociedade se não restabelecer a categoria faltante no prazo de até 180 dias regra muito parecida quando ocorre a falta de pluralidade de sócios que também é uma outra regra só que do 1933 é uma regra geral para todas as sociedades como a nossa do direito adota a regra da pluralidade de sócios se eu deixo de ter pluralidade em uma sociedade então são dois sócios e um morre e eu não quero que os herdeiros entrem porque não há afeto com os herdeiros eu tenho que restabelecer a pluralidade no prazo de até 180 dias aqui a regra é um pouco diferente eu continuo tendo pluralidade porque eu tenho no lado quatro sócios mas eu não tenho uma das categorias e falta uma das categorias a lei fala também tem que restabelecer a categoria faltante no prazo de até 180 dias aparentemente tudo tranquilo mas há um problema qual é quando trata do sócio comanditado o código estabelece que somente o sócio comanditado é que pode ser a administradora da sociedade se a categoria faltante for a do sócio comanditado qual é o problema que nós vamos ter quem vai administrar essa sociedade pelo prazo de até 180 dias se não há mais a categoria do comanditado e pelo código só o comanditado é que pode exercer a administração sob pê de que se a administração for exercida por um comanditário o que acontece com esse comanditário passa a responder imitadamente algum comanditário vai querer assumir essa responsabilidade não então como é que a sociedade vai continuar por esses 180 dias se ela não tem administração o parágrafo único do 1045 perdão do 1051 parágrafo do 1051 ele vai dizer lá pra nós qual é a alternativa ele diz lá olha se a categoria faltante for a do comanditado os comanditários podem eleger um administrador provisório sem que esse administrador provisório assuma a condição de sócio sem que ele durante esse período tenha a responsabilidade delimitada significa que durante esse período a sociedade só responderá pelos sócios limitadamente então os atos contraídos nesse período quem contratar com essa sociedade nesse período tem que saber que ela não não terá ninguém respondendo ilimitadamente pelaquela obrigação deu pra entender? pode passar muito bem responsabilidade dos sócios e o capital social agora é aquela questão mais séria quando a gente fala em capital social existe a distinção entre o capital subscrito e o capital integralizado que muitas vezes é esquecida por nós e que não se pode esquecer isso também isso é importante quando nós falamos em capital social esse capital social ele divide capital subscrito e capital integralizado o capital subscrito o que vem a ser? o valor que o sócio se comprometeu perante a sociedade então foram lá no meu escritório para construir uma sociedade sócio A sócio B 30 mil reais o A 30 mil B 40 mil C eles subscrevem este capital significa que eles naquele contrato social estão se comprometendo com a sociedade em entregar pra sociedade o 30 mil 30 mil e 40 mil porém até o presente momento não entregaram o custão pra sociedade eles apenas subscreveram apenas se comprometeram com este valor isso é a subscrição do capital a sociedade pode ser constituída desde que haja a subscrição total do capital social então abriendo a subscrição total do capital social a sociedade pode ser constituída e pode ser levada a registro sem que ela tenha recebido nenhum custão o que que é a integralização do capital a integralização do capital é a efetivação na sociedade do valor subscrito então a integralização quando efetivamente o sócio entrega à sociedade os valores que ele se comprometeu pois bem por que isso é muito importante porque a responsabilidade quando for limitada do sócio ela é limitada ao capital subscrito não integralizado significa dizer que feita a integralização do capital o sócio deixa de responder pessoalmente como seu patrimônio perante as dívidas da sociedade então vejo uma limitada que eu tenho a subscrição de 30 o professor Gilson 30 o professor Zé Maia 40 a partir do momento em que nós integralizamos a totalidade do capital nós não temos mais nenhuma responsabilidade pessoal frente às dívidas da sociedade porque aquilo que nós nos comprometemos com a sociedade nós já entregamos portanto se amanhã a sociedade tiver uma dívida quem terá que responder pela dívida é somente o patrimônio da sociedade e se o patrimônio da sociedade não for suficiente poderá-se atingir o nosso patrimônio pessoal não mais salvo nas exceções legais ou se houver a desconsideração da personalidade jurídica mas tirando as exceções o credor não pode atingir o meu patrimônio nem do Gilson nem do doutor professor Zé Marinho por quê? porque nós já integralizamos o capital e a nossa responsabilidade era limitada ao capital subscrito não integralizado porém como eu já disse anteriormente uma limitada se todos os sócios já integralizaram e um terceiro não integralizou o credor que não foi satisfeito como o patrimônio social da sociedade poderia atingir os bens particulares dos sócios sim de qualquer um deles sim e razão do quê? da solidariedade entre os sócios na limitada mas poderá atingir o patrimônio de forma solidária até qual limite? apenas até o limite não integralizado então se o capital social de 100 mil 60 já foi integralizado 40 não esse credor pode atingir o patrimônio pessoal limitado aos 40 de quê? de qualquer um dos sócios em razão da solidariedade que existe entre eles perfeito? então por isso é importante a gente saber a questão da integralização do capital porque isso vai me autorizar ou não atingir o patrimônio pessoal dos sócios lembrem-se que a responsabilidade é subsidiária dos sócios pelas dívidas da sociedade outro ponto que muitas vezes passa desapercebido ou esquecido ou seja não é porque eu sou um sócio de responsabilidade ilimitada ou não é porque eu sou um sócio de responsabilidade ilimitada do capital ainda não foi totalmente subscrito que autoriza-se o credor a atingir o meu patrimônio pessoal o meu patrimônio pessoal não pode ser atingido pelas dívidas da sociedade salvo depois desgotado o próprio patrimônio da sociedade por isso que eu sócio respondo limitada ou ilimitadamente porém subsidiariamente ou como o próprio Código Civil chama em alguns momentos observado o que? um benefício de ordem em favor do sócio isso está expresso na lei quando trata do artigo 1024 se nós olharmos lá o artigo 1024 a redação é clara é visto assim os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade se não depois executados dos bens sociais está estabelecendo portanto o que o código chama que a gente já disse benefícios de ordem quer dizer eu sou responsável primeiro esgote o patrimônio da sociedade depois me atingir o meu patrimônio ou então como se reconheceu na doutrina a regra da subsidiariedade quer dizer eu respondo mas desde que esgotado o patrimônio social essa regra é a regra geral pouco importa se ela é limitada ou limitada ou missa o que for está certo? então é a regra em 2024 muito bem como é que fica e aqui eu vou falar rapidamente um pouco da questão mais comum que é a questão da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada por que mais comum? se nós entrarmos por curiosidade no site do DNRC que é o Departamento Nacional de Registro de Comércio lá existe uma estatística das sociedades constituídas no Brasil de 1985 até 2008 2007 não sei se eles atualizaram recentemente mas o que importa é essa estatística só para vocês terem ideia nesse período segundo o DNRC que faz a coletânea de todas as juntas comerciais do Brasil foram constituídas nesse período entre os demais tipos de sociedades que a gente falou algo em torno de prestem atenção 4 mil sociedades no Brasil durante todo esse período 4 mil sociedades o que? comandita simples sociedade novo coletivo pois bem no mesmo período quantas sociedades anonimas? 20 mil e 80 e poucas 20 mil vai e no mesmo período quantas sociedades limitadas? mais de 4 milhões limitadas então vejam que é a sociedade que a gente tem maior número e portanto maior número de pendências judiciais também envolve sociedade limitada o número é muito discrepante 4 milhões para 20 mil e para 4 mil então essa sociedade a gente vai encontrar nos maiores maior quantidade mais de problema muito bem como é que fica a questão da responsabilidade do sócio na limitada falando em 1952 a gente já comentou no que estamos explicando a soma que ela é limitada ao capital social subscrito não integralizado porém os sócios respondem solidariamente pela integralização desse capital nós já explicamos já desvotamos essa questão como é que fica a questão da responsabilidade pessoal dos sócios na limitada então estamos chegando a alguns pontos importantes eu vou poder é ingressar no patrimônio pessoal dos sócios quando ocorrer essas hipóteses aí quais são elas primeiro a ausência de integralização do capital então a gente já sabe se a sociedade não ocorreu a integralização do capital social e ela tiver uma dívida e o terceiro não conseguir a satisfação do seu crédito frente ao patrimônio da sociedade esse terceiro poderá ingressar no patrimônio pessoal dos sócios observado o que? o valor não integralizado tá certo? então essa parte a gente já é esgotou e perfeitamente entendida a segunda hipótese essa eu gostaria de chamar a atenção dos senhores porque é uma hipótese tão importante e quase nunca usada eu vejo tantos processos aqui do João Mendes onde se busca um caminho tão mais difícil pra conseguir isso aqui ó a desconsideração da personalidade jurídica quando esse caminho aqui é tão simples o que é isso? o fraude a fraude é uma das razões pra desconsideração da personalidade jurídica só que em vez de eu entrar numa questão de fraude mais complexa eu vou poder questionar a desconsideração da personalidade jurídica alegando isso aqui fraude na integralização a maioria dos contratos de limitar que a gente pega tá escrito lá que os sócios nesse ato subscrevem e integralizam a totalidade do capital e moeda por rede por que que se o contrato fala que nesse ato ocorreu a subscrição e a integralização justamente pra tirar pro sócio o que? a responsabilidade pessoal então o contrato já afirma que o capital foi o que? integralizado e estando integralizado o capital você não pode não pode atingir o patrimônio do sócio ora a minha pergunta houve a integralização de fato nessas sociedades? é a resposta de eu então vou contar pra vocês não houve a grande maioria das sociedades é constituída e estabelece um valor de capital social que não guarda relação com o valor efetivo às vezes o valor é muito alto às vezes o valor é muito baixo o que é o valor do capital social? que é outro mito o valor do capital social deveria ser por que que eu digo deveria? ele é mas é que não é aplicado o valor do capital social é o valor que os sócios estabelecem como necessário pra dar início à atividade societária à atividade empresarial então nós nos reunimos e falamos vamos abrir o que? vamos abrir uma loja de sapatos eram três sócias mulheres com certeza abriu uma loja de sapatos muito bem as três sócias mulheres então resolvem vamos abrir uma loja de sapatos pois bem elas sempre decidiram que tipo de loja eu quero que tipo de comércio eu quero trabalhar é de alto padrão ou é mais popular porque isso vai diferenciar completamente o valor do que? do capital social ah, se eu quero construir uma loja de sapatos de alto padrão eu vou ter que construir lá no nosso cafeio no shopping no Guateli no shopping no Jardim Sul em Genópolis e portanto o meu custo é um se for mágico padrão eu falo assim ah, então eu vou comprar eu quero ir lá para a clifaria porque eu quero atingir esse público que eu sei que é um público economicamente interessante para o tipo de produto que eu quero então eu vou estabelecer um outro valor do capital social ou seja capital social é o valor que os sócios vão estabelecer para dar início à atividade por isso que o valor do capital social não há nenhum interesse uma vez que depois de constituir da sociedade integralizado o que vai nos interessar é a sociedade em si não o capital social eu tomo um exemplo eu tenho um processo de rendamento uma dissolução de sociedade que o capital social da sociedade é 800 mil reais na dissolução a apuração de haveres a avaliação da sociedade foi no valor de 50 milhões de reais enquanto o capital social é de 200 mil ou seja o capital social não reflete o valor da sociedade por que? porque ela começou com 800 mil porém com esse investimento ela cresceu e hoje vale 50 milhões de reais pois bem quando começam as sociedades e se coloca lá o valor do capital social e se coloca que foi subscrito e integralizado nesse ato não houve na realidade na maioria dos casos a integralização efetiva como diz o contrato então basta no momento que você dá uma ação contra essa sociedade você chegar e quer que seja feita a perícia comprovando a integralização dos valores da época da constituição como é que eu faço isso? porque se não é integralização essa integralização tem que ser o que? contabilizada e tem que ter um ingresso desse dinheiro na sociedade e se tem um ingresso do dinheiro e se o dinheiro não está lá tem que existir o que? a saída desse dinheiro na sociedade e não adianta eu simplesmente escrever entrou o dinheiro e saiu o dinheiro na contabilidade tem que ter o que? a comprovação da saída e a comprovação com as devidas notas fiscais da onde o dinheiro foi embora vai ter isso na maioria da sociedade principalmente de pequeno e médio porte? não então se não tem isso eu estou diante de uma fraude na integralização e se eu estou diante de uma fraude na integralização para eu vir para essa desconsideração é um passo é óbvio que eu não vou entrar na história da desconsideração os senhores terão essa aula muito melhor ministrada do professor Nelson Nery e que vai entrar mas provavelmente ele não vai entrar nessa questão da fraude de integralização porque é uma questão muito específica da área societária e que a gente se esquece isso daqui tem que ser observado porque é muito simples e se houve fraude na integralização desculpa o capital não só não está integralizado o que já me autorizaria a ir para os sócios até o limite da integralização mas mais do que isso houve uma fraude e portanto a desconsideração da personalidade para atingir o patrimônio ilimitadamente dos sócios a outra hipótese atos contrários à lei ou ao contrato social está lá expresso no artigo 1080 quando os sócios tomam decisões que levam a sociedade a praticar atos contrários à lei ou ao contrato social o artigo 1080 do código civil é claro afirmar que os sócios passam a responder ilimitadamente pelas questões porém o artigo 1080 fala que é ilimitadamente mas mantém a regra da subsidiariedade ele passa a responder ilimitadamente mas depois desgotados os ventos sociais o sócio entretanto minoritário que ficou vencido nessa decisão de praticar um ato contrário à lei ou contrato social se ele ficou vencido mas não manifestou a sua contrariedade de forma expressa perante a sociedade irá responder igualmente então isso é outro ponto importante não vai adiantar nada ao sócio chegar e falar assim ah posteriormente né quando ele estiver tendo seus bens executados ele vai virar juiz e vai falar assim olha não mas eu fui contra eu não concordava com isso ninguém concorda né a culpa foi sempre do outro tá bom o senhor não concordou o que o senhor fez para manifestar sua discordância ah eu reclamei até a prova da sua manifestação se não houver a prova ele vai responder igualmente então aquele sócio que foi contrário a prática desse ato contrário a lei ou contrário ao contrato social ele tem que manifestar isso a fim de poder posteriormente tentar se excusar da obrigação então o que ele tem que fazer deixar claro manifestar na ata a sua discordância ou então se não houver essa manifestação que quem está controlando a ata é um majoritário ele faz o que ele recusa assinar e notifica a sociedade da recusa uma vez que não constou lá aquela menção da sua discordância para que ele possa então ter o que alegar no futuro eventualmente uma ação judicial onde vem envolver a sua responsabilidade obrigações tributárias esse é um outro ponto extremamente delicado o código tributário 924-135 entende que os sócios vêm como administratores responderão pelas dívidas tributárias e o código ele diz lá que vai responder quando a prática daquela sociedade e portanto dos seus sócios administradores resultou de atos contrários à lei e aí vejam o fisco costuma afirmar o seguinte olha o imposto é devido por lei você não pagou o imposto logo a sua prática foi contrária à lei o que me permite buscar a satisfação do meu crédito perante o patrimônio dos administradores ou dos sócios essa é a lógica do fisco entretanto essa lógica do fisco não é muito acertada porque tem que se haver uma distinção entre não pagamento do tributo e sonegação e é essa distinção que o STJ vem fazendo o STJ tem lá fotos muito interessantes do ministro Amitadjema que deu início a esse entendimento onde se fala o que? que há de se fazer uma distinção entre o não pagamento do tributo e a sonegação quando ocorre o simples não pagamento do tributo não está existindo o ato contrário à lei está existindo o mero inadimplemento da obrigação então quando eu empresário declaro o tributo informo a fazenda do tributo e não pago o tributo isso é mero inadimplemento não descumprimento da lei uma vez que eu informei qual é o tributo que eu tenho e que eu devo só que eu não tenho dinheiro para pagar eu não tenho caixa eu tenho que optar entre pagar meu empregado e pagar o tributo para pagar meu empregado porque senão a empresa para mas eu estou declarando a existência da minha dívida então o STJ tem o entendimento que neste caso não pode se aplicar os artigos 134 e 155 do CTN uma vez que não está havendo ato contrário à lei está havendo mero inadimplemento da obrigação situação diversa é quando o empresário sonega o tributo esconde portanto no fisco aquele tributo que ele estava sujeito e aí o fisco vai lá na fiscalização e identifica o tributo nesse caso houve descumprimento da lei e portanto nesse caso o empresário fica sujeito a responder ilimitadamente com o seu patrimônio nos termos que não determina o quadro tributário nacional então eu tenho que diferenciar o empresário infeliz do empresário honesto o empresário infeliz é aquele que é honesto dizendo o que ele deve mas não teve uma infelicidade e não conseguiu pagar a outra coisa é o mal do empresário um empresário honesto que sonegou o tributo esse sim responderá ilimitadamente a questão da sociedade entre cônjuges né o 937 que a gente já conversou lá atrás que pode ser que amanhã venha para ter um judiciário algum questionamento nesse sentido eu vi não sou o credor da sociedade a sociedade entre mar e mulher casada no regime de comunhão universal esgotou o patrimônio da sociedade eu entendo que a sociedade não podia mais existir uma vez que o código estabelecia a mudança do contrato para as regras atuais eu entro pedindo o que? que a sociedade seja considerada irregular e por ser ela irregular a responsabilidade é ilimitada o que vai acontecer? não sei tá aí o questionamento eu, ao meu posicionamento os senhores já sabem eu acho que o entendimento deve ser que a regra só se aplica às sociedades constituídas a partir da vigência do código a maioria dos autores seguem nesta linha mas vamos ver encerramento irregular da sociedade encerramento irregular da sociedade também implica na possibilidade de eu buscar o ressarcimento da vida do patrimônio pessoal dos sócios o que é esse encerramento irregular? ao invés de eu fazer o encerramento elaborando o distrato daquela sociedade registrando o distrato da sociedade na junta estabelecendo o distrato quem dos sócios responderá pelos recebimentos de eventuais citações de dívidas já após o encerramento se eu não fizer encerramento irregular simplesmente faço o que? fecho as portas da sociedade vendo o patrimônio pago os empregados que estão pra pagar fecho e pronto isso aí é um encerramento irregular porque a sociedade continua existindo perante a ajuda comercial não há ela continua lá existindo aonde? na fazenda portanto um encerramento irregular um encerramento irregular tem o entendimento que eu posso buscar a satisfação do meu crédito perante os bens pessoais basta o que? demonstrar que a sociedade está encerrado irregularmente olha aqui ó o endereço que consta aqui na junta não tem mais sociedade nenhuma lá o oficial de justiça constatou isso não precisamos nem tratar aqui de desconsideração que é algo mais complexo mas essa hipótese estaria permitindo eu atingir o patrimônio dos sócios porque a sociedade estaria de forma irregular e a irregularidade já implica na responsabilidade ilimitada dos sócios perfeito? e posteriormente a última que fica no professor Nelson Neck entrar mais efetivamente no tema da desconsideração da personalidade da júria está ok? com isso nós chegamos aí ao fim então agradeço a atenção de todos muito obrigado estou à disposição para qualquer conversa qualquer pergunta muito obrigado 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 doutor Marcos de Berges realmente foi muito esclarecedor a sua aula com certeza que todos aproveitaram muito tiraram suas dúvidas e abrindo para a segunda parte para as indagações para as questões me interesse fazer alguma pergunta com vários vídeos ou aqui o décimo sexto ou o décimo sete de lá só um momento não o décimo sete não o décimo sexto se não há nenhuma pergunta gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos seguidores juízes realmente é uma satisfação nos repararmos com essa sala cheia e as pessoas aqui na sexta-feira de Inglaterra prontas para essas atualizações entre os temas dos mais variados e sumimos vamos dar a força para continuar nessa empreitada e agradecendo também aqui a presença do professor José Maria Câmara representando aqui a presidência do Tribunal Justiça assessor do presidente do Tribunal e agradecer em especial ao professor que nos brindou com essa palestra com essa aula magna realmente muito esclarecedora sobre o tema empresa empresário responsabilidade dos sócios à luz do Código Civil de 2012 por isso encerramos a sessão de hoje na semana que vem no dia 22 teremos aula com o juiz o juiz aqui da congelaria Marcos Vinícius Rios Gonçalves um professor conhecido um professor do complexo jurídico da Másio de Jesus que vai falar vai trazer aqui a sua experiência um tema envolvendo a nova execução civil e aí com as questões atuais da nova execução civil então tenham todos um bom final de semana até a semana que vem se vos quiser muito obrigado tchau